Você já viu o quanto pode economizar fazendo um consórcio sem pagar os juros altos de financiamentos? Ainda não? Então vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa Super Saveiro. No consórcio você economiza R$ 24 mil para levar esse super carro. São prestações de R$ 1.119, quase 40% mais baratas do que as parcelas de um financiamento. O seu bolso agradece essa economia gigante. Viu como é vantajoso fazer um consórcio? Você foge dos juros altos, economiza e ainda pode levar um carrão para a sua garagem. Entre em contato e venha para a Multimarcas Consórcios. Estamos de volta com o nosso Horizonte Esporte. Como eu prometi, a meninada do Cruzeiro está ali. Eles conquistaram três títulos. Um, dois, três, quatro. Quatro títulos. Não é isso, André? Quatro títulos. Quatro títulos do Campeonato Mineiro IMF 2018. Eles estão ali, daqui a pouquinho eles virão aqui para a mesa participar conosco. Fui mostrar ali, acompanhado dos pais, acompanhado do Pablo, que é... Me ajuda aí, André, o Pablo é pai do João Lucas, da categoria... Sub-10. Sub-10. Maurício, pai do Gabriel, categoria sub-9. E a Ana Paula, mãe do Samuel, camisa sub-11, que inclusive fez o primeiro gol do jogo ontem lá na vitória dele. Mas nós vamos falar do Cruzeiro um pouquinho antes de conversar com vocês. Vamos falar do Cruzeiro profissional. Cruzeiro profissional que está em clima de festa, está em fim de feira. Os caras estão jogando igual a gente joga na Arena Gregorão lá no final de ano. Só deixando o adversário correr e fazer o resultado. Mas foi um show especial também, foi um show individual de um ex-cruzeirense. Cruzeirense, né, que acabou com o Cruzeiro. Realmente. É o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ontem, ele, assim, ele abusou do repertório, né? Caneta, ele fez de tudo no jogo de ontem, foi impressionante. Nós vamos violando isso daqui a pouquinho aí. Pois é, foi muito interessante isso. E o Egídio, eu acho que ele está procurando até agora, né, o Everton Ribeiro. E engraçado é que esse jogo do Cruzeiro ontem foi o mesmo problema do Atlético. Foi a falha de marcação no meio ali, né, os volantes também ontem não estavam bem. O Romero, que normalmente é muito bom, ontem não estava. O Ariel também não estava muito bom. É, exatamente. Primeiro gol, né? A caneta. A caneta. Sem ângulo ele conseguiu fazer o gol, né? E de fato, quando o Cruzeiro resolveu jogar futebol, aí o resultado já estava bem folgado para o Flamengo e o Flamengo, então, se garantiu. Aí o Cruzeiro massacrou também, né? O Cruzeiro criou três ou quatro chances, assim, que o adversário salvou em cima da linha. É, o goleiro também fez belas defesas, né? A gente não pode tirar os méritos, não, porque o goleiro do Flamengo mesmo fez algumas intervenções interessantes. A zaga estava ligada, né, a zaga do Flamengo. Aliás, o time do Flamengo foi para competir, né? Porque ainda tinha esperança de título. O Cruzeiro, não. O Cruzeiro foi ali para entrar no ritmo da festa, no ritmo da torcida. E isso imputou o Flamengo, então, essa vitória, né? Teve mais vontade, mais gana e isso trouxe a vitória para o Flamengo. Então, nós vamos ouvir o que o Sidney Lobo falou após o jogo. Fizemos uma excelente temporada, conquistamos os objetivos do ano. Mas a gente precisa sempre estar mostrando, sempre estar trabalhando em busca de resultados, né? A gente agora no comando, é sempre difícil você ter que mobilizar mesmo o elenco, porque já ganhou, né? Então, foi um trabalho, é um trabalho difícil, mas com os atletas que a gente tem, do profissionalismo que eles são, facilita muito o nosso dia a dia e o nosso trabalho, né? Mérito para o Palmeiras, né? Por ter conquistado o Brasileiro, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil e do Mineiro. Realmente são grandes conquistas, né? Mas a gente tem que terminar, ainda resta um jogo, a gente tem que terminar bem, né? Certamente eu vou usar alguns atletas que tiveram poucas oportunidades, mas a gente precisa terminar bem. Pois é, Esther, ele não tem Dedé, não tem Ariel Cabral, não tem Robinho, não tem Fred e ainda não sabe se terá o Léo. Complicado, né? Vai bem mesclado. Agora, eu gostei da parte que ele falou assim, ainda temos ainda um jogo, né? Então, a gente vai jogar por ele, é isso, né? E é legal te ver também alguns jogadores, a gente está vendo aí os lances de novo do jogo, principalmente, por exemplo, o Fred, que mostram, continua mostrando garra, apesar de ser um jogo que não está valendo, vamos dizer assim, nada para o Cruzeiro, né? É incrível como ele tem uma tranquilidade muito grande, até mesmo dentro da área, né? O Fred. E o Cruzeiro tentou demais no segundo tempo. Você estava falando que o goleiro do Flamengo defendeu, inclusive os jogadores do Flamengo também defenderam, né? Foram os três que tiraram bem em cima da linha. Agora, tem torcedor aqui um pouco indignado em relação ao Cruzeiro ontem. Ele falou assim, o Antônio Nunes de Betim, será que o Cruzeiro não tem um lateral para fazer a sombra do Egídio no banco? Isso porque o Egídio realmente deixou a desejar ontem. Mas a gente também tem que lembrar, viu, Antônio, como que o Egídio também jogou nos jogos que realmente estavam valendo muita coisa para o Cruzeiro. Ele também foi um cara que ajudou muito, que ele tem essa característica mais ofensiva, né? A parte defensiva realmente não é tão efetivo assim. Mas também não pode prejudicar o nome do jogador todo só por causa deste jogo. O Ailton, tem um dito no futebol que o Anderson Moreira, técnico do Bahia, ex-técnico do América, sempre usa. Não importa como começa. Importa como termina. Acho que no futebol, para o futebol, isso é muito importante. Ficar dando vexame aí também, tomando caneta, tomando chapéu e perdendo o jogo, o torcedor se irrita com isso, né? É verdade. Essa é a adaptação daquela frase, né? A última impressão é que fica, né? Então, é importante. Agora, Carlinhos, eu fiquei muito feliz com uma fala ali do Sidney Lobo, que ele vai dar oportunidade para quem não jogou, mesmo que de uma forma forçada, né? Quem ele vai colocar para os garotos que estão aqui do Cruzeiro, fica aquela história. Tem que estar preparado, né? Porque um dia pode pintar oportunidade. Por que nesse jogo contra o Bahia não possa pintar lá um jogador que seja, assim, uma boa opção para ser observado na próxima temporada de 2019? Então, vamos perguntar para o André Luiz. André Luiz, quem é que nós vamos colocar nesse jogo na base? Só o Cacá ou tem mais gente lá? Uma pergunta difícil, né? Porque eu não estou lá no dia a dia, lá do profissional com sub-20, né? Como eu estou lá só até no sub-11, no sub-12. Mas sim, o Cruzeiro tem grandes jogadores lá. Prova disso, o bom trabalho que vem sendo feito na base do Cruzeiro. E eu acho que o Sidney vai estar bem servido, os jogadores lá do sub-20 lá, para estar colocando para jogar contra o Bahia, que vai ser um grande teste para esses garotos para a temporada de 2019. Muito bom. Pode pintar aí o Cacá, o Ederson e outros que estão ali aguardando oportunidade. Agora, o Marquinhos da CEMIC falou assim, Esther, a partir de hoje eu não torço mais para os jogadores do Cruzeiro. Mas eu só vou poupar, ó, Fábio, Dedé, Léo e Henrique. Henrique que, na opinião de muitos torcedores, fez muita falta nesse último jogo. Ele falou, não deixei de ser cruzeirense só por causa desses jogadores ali. O Marquinhos da CEMIC que está sempre com a gente. Pois é, quem também não pode perder oportunidades são vocês, os nossos telespectadores. Então, aproveitem, passe lá no Poço Atlântico, ali na Avenida Portugal 150, e abasteça com a melhor gasolina da cidade, com o preço mais justo que temos aqui. Tem também promoção de óleo, óleo mineral 69,90, com troca de filtro, grátis, podendo pagar em cinco parcelas, o semisintético a 79,90, também com a mesma promoção, leva o filtro e paga parcelado no cartão. E o atendimento é da melhor qualidade. O Poço Atlântico fica ali na Avenida Portugal 150, na região ali da Pampulha. Toda a região, passe por lá, todos que... Viu, André, você que está sempre por ali, pertinho lá da Campestre. Sim. Então, vai abastecer lá porque a gasolina é da melhor qualidade. O nosso diretor aqui, o Ramon Salgado, garante, garante 100% de qualidade. O Poço Atlântico é distribuidor dos produtos Ipiranga. Aproveitem e dê a chegada lá, que vocês vão gostar. Nós vamos fazer o intervalo, é rápido, daqui a pouquinho voltamos com os nossos futuros craques, os campeões da Copa e MEF, do Campeonato Mineiro e MEF. É rápido. Temporada de Ternos.m Os melhores ternos numa promoção incrível. Ternos Slim Fit e Corte Italiano, nos melhores preços e condições de pagamento em até seis vezes sem juros. E você ainda pode ganhar de presente uma linda gravata à sua escolha. Aproveite. Promoção por tempo limitado. Ponto M. Nos principais shoppings.